3, 2, 1, já! Caramba, velho, que diferença! Salve acelerados, sejam muito bem-vindos ao Aras Tuiuti para mais um episódio do EC, o nosso quadro laboratório, e o tema de hoje é Launch Control. Funciona ou não funciona, e se funciona, funciona muito ou funciona pouco. É isso, Joãozinho? É verdade, Marcelinho Mococa, a gente sempre, às vezes, no arrancadão, mostra, né, carros que tem Launch Control, carros que não tem também, vocês falam, pô, mas se fizesse com Launch Control ficava melhor e tal, a gente sempre procura extrair o máximo de performance. Então hoje o que a gente veio fazer aqui é basicamente tentar ver na prática quão ganha ou quão não ganha ou quão deixa de ganhar o Launch Control em comparação com outros estilos de largada, tô certo? É isso, a gente explica aí dentro melhor, vão ser três passagens, então vem comigo, bora acelerar, né, Joãozinho? Bora! Essa hora é a hora que o Cássio e o Jorge já forem embora, os gatos saem e os ratos fazem a festa. Vem com a Zenz, que a Zenz Intense! Bom, então é o seguinte, meus caros YouTube espectadores e Marcelo Mococa, qual vai ser a metodologia do nosso teste? A gente vai fazer basicamente três passagens. A primeira, teoricamente, a mais mansa possível, qual seria? O carro tem três modos de condução, o Eco, o Comfort e o Sport. A gente vai deixar no Eco, que é o para economizar combustível, câmbio no modo D, controles de tração e estabilidade, tudo ligado. Então, basicamente, o jeito que você vai dirigir o carro na cidade. Isso, não vou usar o freio para sair, é simplesmente como se a luz verde da largada tivesse sido dada, a gente pisa no acelerador e vê o quanto dá de distância e também quanto tempo leva até o 0 a 100. A gente colocou os cones ali para frente, mais ou menos 300, 400 metros para frente. Exato. A segunda passagem, a gente vai fazer um pouquinho mais nervosa, vamos dizer assim. A gente vai colocar o carro no modo Sport, o câmbio no modo S, mas os controles ainda todos ligados, sem o auxílio do Launch Control. Isso, mas fazendo o Brake Torque, que é uma espécie de Launch Control... As antigas. Isso, um Launch Control fake. E aí sim, a que a gente supõe que vai ser a mais parruda, tudo, câmbio no modo S, carro no modo Sport e o Launch Control ativado, como manda o figurino. Exatamente. Então, Johnny, pega aí o cronômetro. Vamos fechar o vídeo. Lembrando que a gente tem a telemetria das GoPros, mas isso a gente só vai conseguir depois. Então, para ter um resultado aqui na hora, um resultado próximo, a gente vai usar o seu cronômetro, depois corrija ali no ranking se precisar. Exato. E aqui, ar-condicionado desligado, a gente vai passar um pouquinho de calor, mas é pelo bem da ciência. Então, bora. Modo D. E vou ficar de olho aqui. Isso, tá ligado. Eu vou fazer o 3, 2, 1, já. No já você solta aí. Modo Eco também é ativado. Então, vai. Ligou até o Start Stop aqui. 3, 2, 1, já. Já deu um delay ali. Já deu um delay da ligada do... Bateu 100 agora. 100. E cruzou. Cruzou. Então, vamos lá. Aqui temos as seguintes parciais. 0 a 100 em 8,5 e os 400 metros em 11,7. Boa. Já marca na tela aí, então. Condição S é a primeira passagem, a mais mansa. A mais mansa. Agora, vamos para câmbio no modo S, modo Sport. Modo Sport, mas ainda tudo eletrônica ligada. E vou fazer o Brake Torque. Então, o Brake Torque, se você não sabe, é pé esquerdo aqui no freio, pé direito no acelerador, vou só mostrar antes, e aí você modula a faixa de rotação que você quer, a faixa de rotação ideal do carro, para sair com o melhor desempenho sem distracionar. Então, é meio que um equilíbrio aí, que é exatamente o que o Launch Control faz, através de um milhão de computadores, softwares e atuadores. Opa, deixa eu fechar meu ouvido aqui. Boa. 3, 2, 1, já. Eita, nois. Já saiu bem mais esperto. 100 agora. 100 agora. E aqui. Cruzou. Cruzou. Opa, já tivemos um ganho considerável aí, hein? Bem considerável, olha só. A gente conseguiu fazer um 0 a 100 na casa dos 6,19 e cruzamos os 400 metros em pouco mais de 9 segundos e meio. Então, já é uma melhora significativa. É, não ultrapassamos os 10 segundos em nenhuma prova. Então, agora vamos para a última passagem, exatamente, que a gente quer comprovar. E tá calor. O Launch Control alinhado, vamos lá. Então, estou no modo S, passo agora um toque no controle aqui, vai acender o Traction. Deixa eu ver se essa GoPro tá pegando. Está pegando, acendeu o Traction exatamente aqui, ó, embaixo do Sport. E aí, eu vou enfiar o pé, vai aparecer, não vou fazer isso agora, mas só pra explicar pra você, põe o pé no acelerador, vai aparecer ali, é, Launch Control ativado. E aí, eu vou contar 3, 2, 1, já e a gente vai. Então, bora. Então, vai. 3, 2, 1, já. Boa. Eita, nós. 100? 100. E passou. Caramba, velho, que diferença. Quanto? Chuta. Caramba, velho, cabeçudo. Caramba, cabeçudo. Launch Control da BMW 135. Chuta? Chuta. 0 a 100, 5,5. Olha, 5,8. Quase. E passamos... 9. Pouco mais de 9. 9,3 segundos. 9,3. Então, na verdade, a gente viu aqui, Launch Control funciona e funciona muito. Deixa eu abrir, que eu também tô com um grande calor. Mas a gente viu, talvez, uma diferença maior, já usando o Brake Torque, que é o Launch Control Fake, né? O Launch Control simulado aqui. E passando o câmbio pro modo S e também ativando o modo Sporting. Então, vimos aí uma diferença boa em três estágios, mas sim, o Launch Control funciona e te dá alguns décimos de segundos de vantagem, que numa competição, que é onde você deve usar esse controle eletrônico, ele pode ser a diferença entre a vitória e a derrota. Agora, era exatamente isso que eu ia fazer, né? Esclarecimentos. Estamos numa pista fechada, Launch Control é um dispositivo que o próprio manual do proprietário já indica. Exige muito da caixa de câmbio. Então, primeiro, aqui, antes da gente gravar, a gente resfriou o carro, esperou ele ter condições de fazer. Então, é um negócio que você tem que usar com parcimônia e apenas em ambientes controlados. Exato, as próprias marcas falam no manual, não use o Launch Control antes de mil, dois mil quilômetros, antes de amaciar o motor, porque você vai ferrar o seu motor, vai ferrar a sua caixa de câmbio. Então, não use, também não fique usando sempre, não use em saída de semáforo, porque além de ser perigoso, vai acabar estragando o seu carro se você usar muito. Correto, mais um EC concluído com sucesso aí, com resultado, gostei do resultado. Gostei, tá? Lembrando que o Launch Control surgiu ali no final dos anos 80, começo dos anos 90, exatamente no automobilismo, Fórmula 1, provas de arrancada. Acabou indo para os carros mais caros, alguns anos depois, e hoje tem aí, para carros aí da faixa de 100 mil reais, como era o caso do Golf GTI. Exato. Imagino que seja o mais barato que tinha o Launch Control. E mais um esclarecimento, aqui obviamente a gente não está querendo comparar com os números de fábrica do carro. Aqui a gente tem uma largadinha um pouco em subida, a ideia não era comparar os números de 0 a 100 com os números divulgados, era só ver a diferença. Existe diferença com o Launch Control, com os estilos de largada? Sim, existe, essa é a ideia do teste. Ver a diferença e não exatamente chegar nos números divulgados. E eu já lanço mais uma, mais um EC, mais uma pauta do EC. Para mim o Launch Control mais f*** do mercado é o da Porsche. Então vamos descolar um Porschezinho e ver se esses números mudam mais ainda. Se for um Taycan, hein? Nossa senhora. Entra meu vídeo aí do Taycan, passando sufoco com o Taycan. É isso, né? Deixa o seu like, deixa o seu comentário, espalhe esse vídeo pelos grupos dos amigos e também veja no link na descrição, tem a playlist EC, quadro que eu e o João criamos e que a gente gosta muito, tem muito carinho por ele. Assista os vídeos, dá uma moralzinha e é isso. É isso, né? Falou, um beijo, até mais e vamos embora para casa. Vamos que está um calor danado. 3, 2, 1, já! Ai, eu errei aqui. Quer fazer de novo? Eu errei o botão. Mas eu acho que deu certo. Ah, deu, deu, mas agora vamos... Não, deu certo eu digo, tipo, virou mais rápido ainda. Ah, isso sim, com certeza, mas eu que muito burro fui para trás e não apertei a p*** do botão. Mais uma que essa falhou o cronômetro. Fechar o vidro aí.